E o presidente do Supremo Tribunal Federal criticou os bancos. Joaquim Barbosa disse que as instituições bancárias são lenientes com operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Foi ontem, durante o seminário do Conselho Nacional de Justiça. O ministro afirmou também que houve avanços no combate ao crime de lavagem de dinheiro, mas que ainda é possível identificar um quadro preocupante. Enquanto instituições financeiras não visualizarem a possibilidade de serem drasticamente punidas por servirem de meio para a ocultação da origem ilícita de valores que se encontram sob a sua responsabilidade, persistirá o estímulo à busca do lucro, visto como combustível ao controle leniente que bancos fazem sobre a abertura de contas e sobre a transferência de valores. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, não comentou, Renata, as declarações do ministro.